Música Eita gente, bem vindos mais um vídeo do casal Willi e Rosane Gente, nós estamos começando tudo de novo nesse 2024 Olha lá Olha lá Gente, tudo de novo Em 2013 já passou, perdeu o peso, ganhou o peso Não fiz o segurado Agora gente Pauleira agora A cor Olha a cor aqui Olha aqui A chocolate Então gente, projeto 2024 Vai ser o peso Corre, três Três? Três ou não? É Três, vamos ter que eliminar três Então eu estou começando hoje Trinta minutinhos Trinta minutos Trinta minutos de peso Olha lá Começar tudo de novo Ali escorrendo Gente, lembrando Movimento, treino Tudo na sala Igualzinho antigamente Olha lá que legal Agora tem um negócio Tá cansando Mas tá suando Olha lá Pera aí Tem escura aqui Olha lá É Negócio não é fácil não, viu? É que negócio Quando você começa Quando você começa O projeto Você para O que acontece Tem que começar Tudo de novo Tem que dar sequência Se não der sequência Agora é isso aí Olha o sofrimento Gente O sofrimento Não tem jeito Agora é 2024 Não tem jeito Agora Hoje em casa Depois tem as caminhadas Na rua Tem as corridinhas Tem muito tempo também Que é no partido de corrida Tem anos já, né? Então, gente Projeto Verão 2024 Começando Tudo de novo Tudo de novo, né, Rosane? É É Subando em uma tampa de chaleira Ali, viu, gente? Voltamos de novo Vai lá, gente Mesma coisa Quatro Série De dez Ô, Alite É o tamanho dela Olha o cabelo Ô, descabelada Arruma esse cabelo aí Descabelada Ô Arruma o cabelo Os outros eu não coloquei não Aos pouquinhos eu vou Colocando os outros exercícios Esse Como a gente tá começando hoje Aí Vou colocar poucos Ai Salto Esse estepe ali tem Mais ou menos 20 centímetros Aí vai saltar Rosane, a gente vai fazer esse salto aí, ó Quatro de quinze A última O O Poesinho Obrigado.